Foi inaugurada em Guaxupé a ONG Mulheres Preciosas. Dedicada à proteção das mulheres em diversos âmbitos, a iniciativa tem como principal objetivo fornecer assistência social. Nós estamos à procura de pessoas que possam nos ajudar a crescer na nossa causa, porque levamos a autoajuda emocional, o empoderamento feminino para Guaxupé. Originada da visão de vida da terapeuta emocional Juliana Araújo, a iniciativa abrange uma variedade de atividades sociais, educativas, recreativas e informativas. Nós temos artesanato, que são na quarta e na quinta-feira, temos curso de manicure, vamos fazer um trabalho com jovens também, a gente promove doações de roupa, kit higiênico mensal, esse kit higiênico é feito para as mulheres que estão cadastradas nas Mulheres Preciosas. As mulheres vêm, fazem o seu cadastro, traz o RG, comprovante de residência, quantos filhos tem na casa, que a gente pode também ajudar com doações de roupa, sapato, brinquedos. Os eventos, a gente tem os eventos também, como o evento da beleza, tivemos o evento da Páscoa. Vamos promover agora o evento do Dia das Mães, que será dia 11 de maio. E promovendo também evento para arrecadar verbas para a nossa instituição. Por quê? Porque a gente é particular, tá? Nós somos uma ONG particular, tá? Ainda a gente não tem uma ajuda, a minha contadora já está terminando de preparar todo o nosso estatuto para a gente poder procurar recursos. A ONG já conta com a participação de mais de 200 mulheres, que destacaram a importância da organização. É um lugar onde a gente se sente acolhida, a gente se sente mais calma, tem as moças que nos dão aula, que nos ensinam, né, cada dia a ser diferente. E depois que eu comecei a vir aqui, eu comecei a me sentir mais feliz, porque eu não era feliz. Eu consegui me sentir mais elevante, mais alegre dentro da minha casa. Comecei a trazer meus filhos, meus filhos fazerem parte. E aqui é um lugar onde a gente se sente em casa. Eu conheci aqui a ONG das Mulheres Preciosas há um tempinho, e comecei a frequentar, e comecei a fazer as terapias com a Juliana. E a partir do momento em que eu comecei, eu percebi muita melhora em mim como mulher mesmo, que eu tinha perdido um pouco a essência, né, e agora eu estou retornando, retornando tudo de novo. Tudo fica... Estou começando a ver a vida mais bonita novamente, através delas, né. A ONG está localizada na rua Arthur Fernandes Gonçalves, número 318A, no Jardim Aeroporto. Eu e a minha equipe, nós viemos fazer um convite para toda a população de Gostepé, tá, gente? Nós não somos uma ONG de bairro, nós somos total. População, todos os bairros, as mulheres que quiserem fazer parte da nossa ONG, essa ONG, gente, ela não é somente para uma violência, né, que acontece de violência, alguma coisa assim. É ao todo. É uma dependência emocional, é uma dependência de compulsividade, por quê? Hoje em dia, a ansiedade e depressão estão muito fortes, né, e aqui você tem um apoio. Aqui você encontra uma amiga, aqui você encontra um apoio, aqui você encontra um local onde você vem passar uma tarde, que sempre tem o nosso café da tarde, tem as meninas que estão aqui para atender, tem a terapia emocional, tá? Todas as cadastradas têm direito de fazer, eu estou procurando recurso com psicólogas, nutricionistas, para poder nos ajudar, então eu venho fazer esse convite para você, mulher. Obrigada. 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 Obrigada.